DJ Piau, a mídia do momento. Quero esse teu beijo pra poder viver. Tudo o que precisa é ter você pra mim. Eu já te sonhava mesmo antes de te conhecer. Você é tudo o que precisa nessa vida. Quero esse teu beijo pra poder viver. Um sonho sem amor acaba no caminho. Sozinho ninguém vai chegar ao seu destino. Vem pra somar comigo todo esse carinho. Vem me fazer teu homem ser minha mulher. Ser minha mulher. Ser minha mulher. Ser minha mulher. Mancha de batom. DJ Piau. DJ Piau. A mídia do momento. Um sonho sem amor acaba no caminho. Sozinho ninguém vai chegar ao seu destino. Vem pra somar comigo todo esse carinho. Vem me fazer teu homem ser minha mulher. Vem me fazer teu amor. Sozinho ninguém vai chegar ao seu destino. Sozinho ninguém vai chegar ao seu destino. Vem pra somar comigo todo esse carinho. Vem me fazer teu homem ser minha mulher. 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 Música